Aplausos 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 Amém. 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 através do centro-gurl, através dos piscos, através dos palmes que estão empruntando para cima e para cima. Desde o rosto de Brasaville, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a acorpor 17h35min, a de Brasaville. Então, este dia, no centro de apoio do Brasil, nos reformas, O que é isso? Vamos nos perguntar essa questão, sentons-nos atrás, sentons-nos atrás, Papa nos reviens e sentons-nos atrás. Quelle é a posição vis-à-vis de l'Église, ton identidade chrétien? Est-il forte aux yeux de Dieu? Mais comme il est misé du son Dieu, le moment est venu tous de nous repensir, de nous repensir afin que ces bénédictions puissent s'assurer dans nos loisans, dans nos familles. Et pourquoi pas, pourquoi pas faire toutes les réalités, toutes les réalités qui nous ont su notre terre, qui nous ont su notre pays, qui nous ont su notre Église. Mais qu'à cela nous tienne à travers la première guerre, nous sommes sa compagnie. Ce soir, c'est dans la joie et l'allégresse, à travers le chant choral, que nous allons souhaiter la guerre de nous, à sa divinité. Papa Simo 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 ici, au fond de Braja Ville, et dans le Yama Kamo, Braja Ville ! Piroufala Ville ! NISALIA VROUFALLA O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí A unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha. A unha, a unha, a unha, a unha. A unha, a unha, a unha, a unha, a unha. A unha, a unha, a unha, a unha. A unha, 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 a unha. O Senhor escorchno, o Senhor escorchno e solitário no torno de terra. Camila, o Senhor morreu, o Senhor morreu. O Senhor morreu com os milhaços! Morreu! Os milhaços do Senhor morreu. Amém! Os milhaços do Senhor morreu! As cê? Quem não morreu com os filhos da terra, vamos ao que sim, a mulher morreu com a essa vila. É isso aí? Nos rentranios do Senhor morreu. Se inscreva no canal. A vida não é mesmo que é o mesmo que a gente, que ela não se queira, que é um lucro que ela não faz nada a elefantes. Ela não faz nem les senate, mas é greater, mas cobra no seu astronomy. Para uma luta pra ver o que ela está fazendo ela, antes de fazer ela é dada. Vamos lá. E depois da minha vida? Irmãos da minha vida, e corra o que ele fala. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos Amém. 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 Amém.